Mas você já disse isso hoje, como é que Deus pode usar aquele obreirozinho da igreja de vocês? O homem é um analfabeto, como é que Deus pode usar esse camarada? Deus tinha que usar a gente mais preparada, eu vou dizer e Deus está me pedindo que eu te responda Sabe por que Deus usa aquele irmãozinho analfabeto que não sabe nem ler? Que não sabe nem falar? Deus usa ele, porque ele quer usar você, mas você não tem coragem de entregar a sua vida para ser usado nas mãos de Deus? Aí Deus usa quem ele quer, usa quem ele quer, usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa as coisas que não são para confundir as que são Deus está aqui chamando homens e mulheres para realizarem a obra do Senhor